Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essas lindas sacolinhas utilizando simplesmente o EVA e o molde. É uma ideia super fácil e econômica que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de aprender a fazer. Bom pessoal, se você já gostou dessa ideia, já vou pedir para você deixar o seu like. E se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, pois toda semana eu trago um vídeo novo. Vamos então, ao passo a passo, aprender a fazer essas lindas sacolinhas. E para começar o nosso trabalho, você deverá recortar o EVA de acordo com o molde. Lembrando que eu vou deixar o molde aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem. Eu vou utilizar a cola instantânea para fazer esse trabalho, mas vocês podem utilizar a cola quente. Eu vou fazer a primeira colagem do aplique, que nós iremos colocar na nossa sacolinha. Eu vou fazer um aplique no tema de passarinho, mas vocês podem fazer no tema que vocês quiserem. Pode colar o adesivo do personagem do tema da festinha de vocês, que também fica muito lindo. A colagem do passarinho é bem fácil, basta seguir o passo a passo, igual eu estou mostrando aqui para vocês, que vocês irem conseguir fazer facilmente. Veja só como ficou lindo. A colagem da sacolinha, eu vou iniciar pela parte do meio, fazendo esse vinco que eu estou fazendo aqui na sacolinha. Vou fazer também o vinco nessas duas peças para realizar a colagem. Com esse vinco que nós fazemos, que eu fiz aqui, fica bem mais fácil de realizar a colagem. Você irá seguir os riscos do vinco que ficou para colar, vinco com vinco, e depois colar as laterais. É bem fácil mesmo. Depois de colar uma lateral, é só colar a outra e repetir o mesmo passo do outro lado. E nossa sacolinha vai ficar assim. Para ela ficar fechadinha, eu vou fazer duas coisas. Eu vou passar a cola instantânea aqui nessa parte da lateral, dos dois lados. E também vou colar uma pecinha de EVA aqui na parte das alcinhas, entre as alcinhas. Isso irá deixar a nossa sacolinha com o fechamento perfeito. Eu vou pegar essa linguetinha que está aqui. Vou colar... Antes de colar a linguetinha, eu vou colar aqui o passarinho na parte da frente, pois isso irá direcionar certinho aonde eu vou colar essa linguetinha. Vou utilizar a cola instantânea aqui também nessa parte. Pode ser utilizada cola quente nesse trabalho, que também dá certo. Vou colar um velcro, um quadradinho de velcro bem pequenininho, para fazer o fechamento da sacolinha. Vou utilizar a cola instantânea mesmo, para colar o velcro nessa parte da sacolinha. Esse trabalho pode ser feito em diversas cores. Eu fiz na cor rosa e azul, pois são as cores que eu mais gosto de fazer os trabalhos aqui do canal. Eu sei que também vocês gostam bastante dessas cores. Mas esse trabalho pode ser feito em qualquer cor. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal, onde eu ensino a fazer um bolo cenográfico com esse mesmo tema. Eu vou deixar aqui no card acima, para vocês assistirem. Olha só, com essas pedrinhas decoradas, como ficou lindo. Eu também fiz uma mesma sacolinha dessa, na cor azul. Veja só como esse trabalho é super simples e fácil de fazer e fica lindo. E com certeza, a sua festinha irá ficar muito mais linda. Bom, pessoal, quero muito ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Saber se vocês gostaram, o que vocês acharam, e se vocês irão fazer na festinha de vocês. Bom, quero muito agradecer a atenção. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!